Em segundo programa, eu sou debatedor e como eu mesmo controlo o tempo, me esperem. Não, só quatro pontos. Ele já botou aqui cinco minutos para mim. Tudo bem, vou tentar ser mais rápido. Maria Helena, eu queria que você tivesse tempo, que você acabou deixando a gente curioso do que está acontecendo na USP agora. Como você te dá a chance de explicar um pouco, falar um pouco sobre isso. Eu acho que também, tanto na sua fala quanto na fala da Laura, eu acho muito importante que essa questão é mais ampla na universidade. No caso da Unicamp, eu analisei os dados do DGRH, do Recursos Humanos, praticamente não entram mais negros nos concursos de funcionários. E ainda temos o problema da pós-graduação e temos o problema dos professores. Conto nos dedos. Não dá o dedo de uma mão inteira o número de professores negros nos 90 e tantos, 90 professores da FCH. Na universidade é capaz de dar menos de uma mão, porque nas ciências humanas ainda é possível que tenha mais do que em outras áreas. Então, isso é um problema mais geral. Eu acho importante você ter mencionado isso. A outra questão que eu queria mencionar era, eu acho que se põe ênfase demais na questão das cotas sociais por meio do ingresso de quem cursou na escola pública. Desculpe, é uma impressão minha. Primeiro porque se faz uma tábua rasa do que são essas escolas públicas. Então, na Unicamp tem, na Unicamp tem, na Unicamp tem, em Cotil, tem Cotuca, tem algumas escolas públicas melhores que as outras. E eu acho que isso não, às vezes até essa impressão, que eu acho que os dados do Converte não contam toda a verdade, em nenhum momento suspeito que haja qualquer manipulação nos dados. que isso fique claro, não faça nem passo para a minha cabeça. Mas eu acho que a pessoa que vê que 50% de tal curso, as pessoas entram, são oriundas de escola pública, e olham e continuam sem ter aluno negro na sala, ela pensa, nossa, alguma coisa está errada aqui. É simples o que está errado. As pessoas estão entrando de escolas públicas onde estudam alunos cujo perfil é similar ao da própria universidade, como é o caso do Cotuco, o caso do Cotil e etc. Então, há uma distorção infundamental nessa ideia de cotas sociais, que acaba sendo a que mais influencia, que é o principal tipo de ingresso, e é um desequilíbrio. A gente precisa de cotas raciais mesmo. E acho que precisamos ver um equilíbrio. Há uma ênfase grande de mais cotas sociais que, me desculpe, às vezes parece que é um jeito de evitar o problema mais delicado para a sociedade brasileira, que é enfrentar o racismo de frente. A terceira coisa é que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Para mim, a primeira ofensa do tal do PIMESP é que ele se chamava Programa de Inclusão por Mérito. Como se alguém que entre na universidade por ações afirmativas em qualquer lugar, em qualquer tempo, não tenha tido que comprovar mérito. De onde esses caras tiraram isso? De que um sistema intermérito o outro não tem? As questões das ações afirmativas, as questões da meritocracia e tal, essas coisas não podem ser vistas como uma oposição radical. Porque o que acontece, na verdade, o que as ações afirmativas devem fazer é tentar conseguir, na medida do possível, que, já que não se pode dar ingresso a todo mundo na universidade pública, que tem condição de cursá-la, e esse é o ideal, esse é a utopia, todo mundo que prova que tem condição de fazer o curso universitário tinha que ter vaga para entrar nas universidades públicas de qualidade. Se não pode a utopia, você tem que fazer uma outra coisa, que vai para além de você ter o preparo mínimo, que é impor a exclusão por meio do mérito. O mérito é simplesmente um critério, é criar critério de exclusão. Agora, esses critérios, as ações afirmativas, já que é preciso excluir, que pelo menos se tente garantir que os iguais compitam com os iguais. É só isso que as ações afirmativas podem fazer. E elas são transitórias, não porque algum dia vai acabar o racismo na cidade brasileira, se não precisar mais dessas, elas são transitórias, enquanto nós não conseguimos garantir vaga para todo mundo que tem condição de estudar na universidade. É só por isso que elas são transitórias, senão elas têm que ficar para sempre. O outro quarto ponto é que... Eu acho que é só um ponto, só uma coisa. Acho muito importante, na sua fala, essa coisa também já apareceu nas outras, desse desequilíbrio. Parece que você pode fazer ação afirmativa desde que todas as vagas sejam licenciaturas pouco concorridas. Então, na história, por exemplo, não entra, porque é muito concorrido. Eu encontro nas mãos de um dedo o número de uma mão, o número de negros que eu tenho a cada cinco anos. É raríssimo. A verdadeira mudança vai ser quando o curso de medicina da Unicamp tiver 35%, 40% de alunos negros, para esses médicos passarem a ver o mundo de outra maneira. Se eles não aprendem a ver o mundo de outra maneira, na universidade que eles fazem, eles vão reagir desse jeito vergonhoso, como reagiram quando os médicos cubanos começaram a chegar ao país. Há um problema fundamental nessas faculdades. O problema é de humanismo, o problema é de ser gente, de tratar os outros como gente. Então, está aberto para perguntas. Patrícia, depois o Luciano. Vamos começando, vamos vindo. Patrícia, Luciano, Silvia, já tem três. Já na ordem. É, já pode ficar aqui na... Rapidinho, parabenizar a mesa, parabenizar a oportunidade de estarmos fazendo esse debate aqui. E só falar uma coisa que realmente me incomoda um pouco, mas no sentido de a gente debater. Por que toda vez que a gente pensa em sistema, em fazer uma nova forma de se fazer a inclusão dos alunos na universidade, se fazer um vestibular ou um exame de acesso que procure garantir um mínimo de equanimidade, a gente logo pensa que isso vai sair caro para a universidade. A gente pensa logo que isso vai ter um custo. Em primeiro lugar, o que se exige para a permanência, não é só para os alunos cotistas, é só para todos os alunos. Moradia estudantil, para todos. Mais atenção acadêmica, para todos. Bolsas sociais, para todos. Bolsas de iniciação científica, para todos. Então, eu só queria colocar um pouco esse mal-estar, de que parece que a gente está falando de uma outra categoria de seres humanos ou seres de outro planeta. Não, nós temos os humanos e vamos importar seres de outros planetas para os quais devemos pensar gastos. E isso me incomoda muito até politicamente, porque eu venho de um sistema de ensino, de um sistema universitário federal, que a gente pensa isso de uma maneira completamente diferente. Esse programa federal ligado ao ProUni, por exemplo, tem problemas? Certamente tem. Mas o problema do custo não é pensado, porque é direito do estudante universitário ter a garantia da permanência. Essa é a história da Universidade Pública Brasileira. A gente não está inventando nada novo. O que se quer disso é que esse ingresso seja o ingresso que garanta a representatividade da diversidade social. E cotas a gente não pode implementar pensando no dia que vai acabar. O ideal seria, como disse o Sidney, chegasse um dia e que a gente pudesse garantir uma universalidade mesmo do acesso. Enquanto isso não for construído, a gente vai ter que fazer mais e mais reflexão e garantir a melhor qualidade da presença desses alunos, desses jovens, na universidade. É isso. Obrigada. De manhã eu falei Mas, como já é tarde, eu falo Boa tarde. Boa tarde. É tão fraco. Eu almocei hoje. Então. De um lado o estudante, do outro lado os professores. São perspectivas diferentes de ver um assunto só. De um lado eles veem resultado. Aí eu estou em uma realidade. Eu acho que são duas coisas que a gente deve discutir. Porque uma não está em detrimento de outra. Por um lado, são muitas políticas que estão sendo feitas para o acesso. Estamos discutindo, eu acho que só isso, e está a desejar um pouco na permanência. Medidas. A gente discute medidas para a permanência. Que é a minha pergunta que eu vou fazer agora. Um questionamento. Por exemplo. Eu vou dar uma... Até falar da experiência que eu estou tendo. Como estudante, como representante de um movimento estudantil indígena dentro da UFSCar. Pode também abrir, se a gente puder discutir um programa que abra 100% o acesso dos indígenas, dos negros e continuar ainda no caminho da meritocracia, esses 100% vão embora, aí ficam seus professores lá. E olhem lá ainda. Sim, sim. Por quê? Porque eu fico imaginando. Se eu, que tenho alguma coisa a sugerir, não concordo com essa estrutura que eu encontro ao acessar a universidade, eu não concordo. E aí decido ir embora. Porque o sistema não me aceitou. Daí o sistema vai dizer, ele é desistente. Ele evadiu. Estão compreendendo? Se essa política não me ouvir, com certeza, por desmotivação, eu vou embora. O que a gente deve fazer? Qual é a nossa luta dentro da UFSCar? Do movimento estudantil indígena? É fazer com que a política nos ouça. nos ouça. Primeiro, trabalhar na questão do acesso. Estou dentro. Agora, fazer o quê para que eu permaneça? A gestão tem que ouvir. A política, quem dirige, tem que ouvir, dar legitimidade ao movimento. O que a gente fez? A gente se programou com o reitor. Nós estamos montando esse esquema. A gente discutiu, entre nós, estudantes indígenas, diagnosticou alguns problemas. Estamos aqui apresentando para você, documentadinho. Vamos fazer o quê? Ao longo do ano. Do ano que vem. Apresentamos. Vai ser executado? Tá. Pode ser que seja. No meio do ano, ao longo de um semestre, nós vamos nos reunir, porque são indígenas distribuídos nos três campos da Universidade Federal de São Carlos, vamos fazer a assembleia, discutir a demanda, o que está sendo feito, o que está sendo executado, fazer uma avaliação, depois, nós vamos lá com o reitor, o que você fez em relação a isso? Deu certo? Quais são os pontos que deram certo? E quais que não? Fazer uma autoavaliação da política juntos. porque aí você está dando legitimidade para os estudantes, para que eles possam sugerir medidas para que eles mesmos possam permanecer. Por isso que eu digo que, de um lado, você vê um programa, que é, do lado dos professores, vê um programa, do outro lado, tem um estudante que vê esse mesmo programa, mas só em perspectiva diferente. E, a esse caso, o reitor não abrir as portas para a gente, a gente vai lá, nós mesmos abrimos para nós falar com ele. Vou criar a Pitucá. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Glaucia, eu sou aluna daqui da Unicamp de pós-graduação e sou médica. E leciono já, desde 2003, tanto para a Faculdade de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia e outras. Concordo que eu acho que a gente tem que incluir, concordo que a Faculdade de Medicina tem que ter mais. Graças a Deus, na minha turma, tinha uma aluna negra que era uma das minhas melhores amigas, inclusive, mas era uma só. acho que sim, a gente está melhorando. Tem muito mais que progredir. O olhar realmente tem que ser mudado, porque não adianta só eu falar de racismo, de negro, de indígena, etc. Eu tenho que falar de inclusão, de aceitação, de diversidade, de integração, porque a gente sabe que dentro das faculdades, inclusive tem faculdade aqui da região paulista, que, independente de ser branco, negro, índio, ou o que for, os próprios alunos se escolhem. Os mais inteligentes fazem esse grupo, não sei o quê, depois sobra. Os que sobram formam outro grupo que eles chamam que é a turma do lixão, por exemplo, para fazer internato, etc. Eu também sei de turmas onde o aluno que tem síndrome de Asperger foi totalmente segregado, ou o aluno que tem um déficit auditivo foi totalmente segregado, independente da etnia, da raça, da cor, da crença religiosa e tal. Eu desenvolvi um trabalho na Universidade Federal de Roraima, onde a gente colocava os alunos mais em contato com os pacientes indígenas e gerava inúmeras discussões e leituras a respeito disso. A gente está publicando esse trabalho e os alunos de medicina e de enfermagem trabalhando juntos começaram a perceber não só ganhos de trabalhar juntos, entre outros cursos, como também viram que isso é muito importante, começar a discutir essas singularidades e essa inserção na comunidade e esse olhar mais amigo, eu diria. Mas eu me incomodo um pouco com a fala de que a classe médica reagiu muito mal a muitas coisas, por exemplo, aos cubanos. Nós somos uma classe, sim, mas existem aqueles que pensam nos outros, que lutam por uma mudança, e, graças a Deus, eu me orgulho por fazer parte deles, senão eu não estaria aqui hoje, mas existem, sim, aqueles outros que não o fazem, como tem em todos os lugares, em todas as profissões, em todas as alas. Eu engrossei o coro do pessoal que não concordava com a vinda de cubanos, mas não é uma questão racista, e eu queria ter o espaço para réplica disso, porque muitos de nós que não concordamos não é por questão de nacionalidade nem de nada, podia ser de qualquer nacionalidade, de qualquer lugar do país. A questão é, eu vivi num estado onde um governo, há alguns anos atrás, trouxe um avião cheio de cubanos para dentro daquele estado, para trabalhar lá. dois em cada dez eram excelentes médicos. Os outros oito receitaram lufital gotas para aplicar na veia de um bebê de cinco meses, entre outros erros absurdos. Então, quando a gente briga, às vezes, enquanto classe, para que se tenha mais cuidado, na verdade, com algumas coisas, é por isso, é protegendo a população, não é porque eu não quero trabalhar com cubano, eu tenho um amigo cubano e que trabalhei com eles e trabalho com eles. Sim, gente, acontece que, o que eu estou querendo dizer com isso? A gente ficar taxando um em outro grupo, a gente ficar apontando e julgando, a maior parte dos preconceitos vem dos julgamentos errados. e a gente ficar julgando um ao outro dessa forma só aumenta a animosidade, não ajuda em nada, não agrega e não une. E eu acho que a gente precisa de agregar, de unir e não agredir. É só isso que eu acho. A gente tem que ter o direito de poder falar. Acho que você precisa encerrar para as outras pessoas poderem falar. Não, tudo bem. Mas eu gostaria... Você já falou. que não fui entendida. Está certo. Gostaria de ser entendida. Está bom. Mas tudo bem. Então, por favor, agora, infelizmente, preciso pedir para a Silvia, que está inscrita, quem for falar ainda, seja bem rápido para... Como esqueci seu nome? E tem mais uma, Mourinho. Mais três. Não, mas depois dessa, vocês respondem e acabam, porque vocês vão falar uma vez só. Vem aqui. Então, você tem mais três aqui, só, não é? Sucilene e Silvia. Vou tentar ser bem breve. Eu acho que as escolas paulistas, as faculdades, as universidades paulistas, infelizmente, nós estamos muito atrasadas nessa discussão. Ela avança muito mais. E eu acho que um dos desafios que nós temos é poder ver se nós conseguimos achar lá do fundo alguma possibilidade de inovação, olhar para o cenário nacional e inovar um pouco. Eu queria propor algumas coisas nessa direção. Em primeiro lugar, a discussão é sempre pautada por estatísticas e por avaliações baseadas em números e os números aglutinados. Então, eu acho extremamente importante a gente desaglutinar esses números, fazer por cursos, fazer por modalidades, diferenciar a escola pública de pretos e pardos e de índios. Segundo, eu acho que é importante a gente pensar no objetivo, a gente discute como, como fazer o que estamos fazendo, mas qual é o papel das políticas públicas na universidade. Nós queremos combater a desigualdade, em primeiro lugar, a desigualdade social, e ter gente empobrecida, fazendo universidade e podendo exercer profissões que eram das elites e que são das elites até hoje, é algo extremamente importante. Então, ver se a gente consegue fazer um processo de inclusão, de combate à desigualdade social, não só de incluir empobrecidos, porque precisamos deles aqui dentro ou de dar uma resposta social, mas com um objetivo social lá na frente. Isso não é igual a combater o racismo. Então, é preciso diferenciar. As estatísticas aglutinadas, elas escondem o racismo muitas vezes. A UNB não está diminuindo só para 5%. Ela dissolveu também cotas raciais em outras cotas. E a política de combate ao racismo não é igual à política de combate à desigualdade social. Então, isso é muito importante. Que também não é igual à questão indígena, que enfrenta um extermínio que não existe, que é diferente do racismo e de uma série de políticas genocidas que tem por aí. E as políticas de permanência também. Índio fala outra língua. O Luciano fala aqui, eu não entendo nada do que ele fala, quando ele fala na língua dele ou do pai dele. Ele precisa de políticas de inclusão que atendam às especificidades. Se a gente não fizer uma avaliação qualitativa nesses termos, eu acho que a gente não caminha para frente. Então, eu queria propor, quando vocês fossem responder, que pensassem nessa possibilidade dupla de avaliações qualitativas e de mesclar com os objetivos também dessas políticas, não só para dentro da universidade, mas do papel que, ao fazer isso, as universidades têm para fora, que é o nosso objetivo aqui, fazer conhecimento que impacte socialmente. Eu falo daqui mesmo, depois eu passo o microfone. Na verdade, a Silvia contemplou, em parte, o que eu queria discutir, e estava no comentário do Cisne e na fala da professora Laura, que é a questão das cotas raciais, das cotas sociais. Nós tivemos um debate bastante interessante sobre esse tema o ano passado, quando o Jossélio Teles esteve aqui, no nosso primeiro fórum, e ele foi capaz de elaborar uma coisa que eu realmente não tinha pensado antes, com tanto cuidado. Ele fez uma observação de que ele entendia que a lei de 2012, sancionada pela presidenta Dilma, para ele foi uma espécie de retrocesso no movimento que já tinha dez anos ocorrendo aí nas várias universidades. Retrocesso, assim, à medida que ela unificou, a partir de um modelo, na verdade, houve uma escolha ali, pelas cotas raciais submetidas às cotas sociais, e que não expressava, na verdade, toda a diversidade de experiências que tinham sido construídas no Brasil ao longo de mais de uma década. Ele, por exemplo, fez menção ao caso da Bahia, porque, na verdade, na lei sancionada, 50% das vagas, como a professora Laura disse, destinadas às escolas públicas, e, dentro desses 50%, há porcentagem dos pretos, pardos e indígenas na população daquele estado. Ele mencionou, por exemplo, que, no caso da Bahia, a Bahia perdia, perde, porque a população negra chega a 70 e tantos por cento. Então, não era uma boa para a Bahia, não sei, para o Maranhão e etc. Então, uma das questões que ele fez, que ele discutiu conosco, foi justamente isso. Ou seja, ele acha que a lei, de alguma forma, perdeu, na verdade, passou por cima da diversidade de propostas dessas 50 e tantas instituições federais, estaduais e etc. E, no caso da UNB, eu acho que o que era isso, acho que a Silvia já falou o que eu queria. Acho que no seu gráfico, não é que aparecem as cotas raciais reduzidas a 5%, mas, na verdade, o que eu acho que a UNB fez foi contemplar esse 50% da lei federal, dentro desse 50%, garantia a porcentagem de pretos, pardos e indígenas. Não sei se do Distrito Federal, não sei exatamente. Só que a UNB foi uma das instituições que, na sua formulação, optou também pelas cotas raciais, ou seja, antes da lei de 2012, primava na Unicamp as cotas raciais, independente do vínculo com as cotas sociais. Então, acho que naquela diminuição que aparece, acho que foi isso que a Silvia já colocou. Ou seja, você tem as cotas de negros, pretos, pardos e indígenas dentro desse 50%, e, além disso, acho que ela encontrou uma forma de garantir os 5% das cotas raciais. Eu não sei se foi exatamente isso que ocorreu, mas eu... Não foi? Então, tudo bem. Então, depois eu gostaria de saber do que foi que ocorreu. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de saber de onde é que saíram esses 5% das cotas raciais da Unicamp, que a senhora mencionou. Porque, não é... Ou seja, como é que vocês pensaram essa proporção? Porque eu acho que, como o Cidney colocou, todos aqueles que defendem as cotas raciais... A gente teve aqui a ministra Luísa Barros, que fez uma conferência interessantíssima no fórum passado, e ela mesmo disse que ela foi voto vencido, porque ela é a favor das cotas raciais, sem a submissão às cotas sociais. Pelas razões que a gente já... Todo mundo já está cansado de saber aqui. Eu vejo os índices de desigualdade o lugar da mulher negra em relação às mulheres pobres em geral. Veja aí o genocídio dos jovens negros. Os dados mostram que, de fato, você tem uma desigualdade que é racial no Brasil. Então, eu gostaria um pouco de saber de onde é que saem esses 5%, sobretudo se ele está considerando essas variáveis e de que forma está considerando ou não. A outra coisa eu gostaria de saber, ou seja, eu fiquei... Eu estou na Unicamp há muito pouco tempo, há dois anos, peguei no final essa elaboração desse grupo, o resultado desse grupo de trabalho, e eu gostaria de saber se o resultado desse grupo de trabalho, se ele vai voltar para a discussão nas congregações, se ele vai ser rediscutido, porque a gente tem um interesse que esse fórum seja propositivo. E uma das questões que a gente acha importante é, de fato, a constituição de grupos de trabalho e grupos de estudo que coloquem em um outro patamar esse debate em torno das cotas e das ações afirmativas na Unicamp. Então, eu gostaria de saber se essa proposta vem como uma proposta fechada ou se a gente tem aí a abertura. Boa tarde a todas e todos. Eu sou o Rodrigo, sou aluno de mestrado do FCH, participo da Frente Procotas e também sou representante de CENTE da Moradia Estudantil da Unicamp. Primeiro, para anabilizar a mesa, eu tive um espaço aqui de manhã e agora à tarde, infelizmente, não vou poder ficar para o final. Mas eu queria colocar algumas considerações e depois direcionar uma pergunta. eu acho que a disputa que está colocada aqui, pelo que eu estou percebendo, é de um setor da universidade que entende que a implementação de políticas afirmativas, cotas, tem como fundo principal o combate ao racismo e, como o colega indígena bem colocou, uma política que vise explicitar o processo de etnocida das populações indígenas e, por conseguinte, barrar esse processo na maneira em que a universidade puder. Por outro lado, o corpo burocrático da universidade está preocupado principalmente com o cumprimento de metas. Eu acho que isso expõe de maneira bem explícita por que que os dados são apresentados da maneira como foi colocado de manhã e agora à tarde. E eu queria manifestar um certo incômodo em relação a isso. A professora Silva já relatou um pouco sobre isso, mas eu queria enfatizar. Por exemplo, na parte da manhã foi colocada que o curso de letras tem 95% de alunos de escola pública. Esse dado é colocado de uma maneira bem chapada. A gente não sabe, por exemplo, esses alunos correspondem a todos os anos da universidade, dos alunos de letras, ou seja, os alunos que estão no quinto ano, quarto ano, terceiro ano, primeiro ano. Esse número também corresponde aos alunos da pós-graduação? Eu não sei. Então, eu queria, de fato, solicitar e sugerir que esses dados sejam colocados de maneira mais precisa, para que a gente não escamoteie um processo e uma discussão que é fundamental. Uma outra coisa. A questão do GT organizado pela reitoria foi colocada que a Frente Procot já participou. Na verdade, a gente foi convidado dois dias antes para participar. a gente mal teve tempo de organizar a fala, mas, enfim, a gente participou do jeito que deu. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para esse discurso de que sempre existe o diálogo, ele não escamoteia de fato o processo de construção desse processo, que eu espero que a gente, de fato, consiga participar. Mas a questão que eu direciono é a seguinte, o GT, quais foram os grupos que participaram? Foram colocados algumas? Mas qual foi a forma de participação? foi uma forma só anexa para que esses grupos fossem escutados, como a professora Angela Soliga, ou essas pessoas foram constituir, participaram de maneira constitutiva desses grupos? A Frente Procot, por exemplo, não participou de maneira constitutiva. A gente foi lá, falamos uma vez, e depois disso a gente nunca mais foi chamado. Em relação à permanência, que é a discussão necessária a partir de uma discussão de cotas, foi colocada de manhã também que existe uma discussão na reitoria sobre permanência, e eu queria manifestar o seguinte, faz sete anos que eu moro na moradia estudantil, faz sete anos que eu participo de todos os debates sobre permanência, há dois anos eu sou representante da, dissente da moradia estudantil, e a gente não consegue penetrar nas discussões da reitoria sobre permanência, a gente não consegue colocar as pautas principais dos estudantes da moradia estudantil, então, se existe um grupo de trabalho ou funcionários da reitoria que estão discutindo a permanência, estão discutindo a revelia da nossa mobilização e da organização dos alunos da moradia, que já reivindicam a década, a ampliação da moradia, a ampliação de recursos para a moradia estudantil. Por último, eu queria dizer e ressaltar o que o membro da mesa colocou, que o fundamental não é discutir os dados, mas discutir o impacto que essas políticas têm sobre a vida dessas pessoas que se inserem na universidade a partir do sistema de cotas, o impacto sobre as comunidades dessas pessoas, sobre as suas famílias. Então, é isso. Obrigado. Então, para encerrar, cada um dos membros da mesa, tirando eu, evidentemente, faz os comentários finais. Eu estava meio agoniada porque eu não consegui fazer a minha apresentação de maneira nem minimamente completa. Então, deixa eu complementar bem rápido. Quando nós fizemos o primeiro estudo sobre o impacto do INCLUSP, fizemos, eu não consegui achar aqui, um mapa dos alunos das escolas públicas que haviam proporcionado alunos que tinham passado no vestibular, com o bônus do INCLUSP e o mapa de São Paulo, da cidade, da Grande São Paulo, o mapa étnico-racial da Grande São Paulo. E jogamos um em cima do outro. E é fantástico, porque a zona leste, extremo leste, extremo sul, que são os bolsões de população negra, praticamente não há escola pública capaz de pôr, nem com o bônus, um aluno dentro da USP. e isso me preocupa, porque de lá para cá, em 2012, nós tivemos um pequeno momento de valorização das cotas raciais, que já foi perdido nesse momento, e isso no Brasil de forma geral e nas universidades estaduais, pelo modelo da admissão pela escola pública. o que não é meramente técnico, porque nós podemos implementar isso e não atingir o perfil demográfico. Infelizmente, gente, minha experiência na comissão de cotas, na discussão de cotas na reitoria, na USP, na discussão de declaração de corno, e tudo isso que eu e a Lili fizemos nos últimos anos deu uma certa valorização da técnica e do detalhe. Eu acho que quem quer discutir cota tem que ser sistemático, porque tudo isso tem que ter uma reflexão, uma projeção na realidade, não é feito. Entendeu? Então, eu acho que essa discussão de formar grupos de trabalhos que façam um peneiramento dos dados de maneira muito crítica é fundamental. Nós, as universidades estaduais estão falando em 5%, junto com uma política de bônus. Isto por quê? As universidades estaduais não admitem cota, mas sim sistema de inclusão por mérito, que estava lá no PIMESP desde o início. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, pretende escapar do sistema de cotas e do perfil sócio, o perfil étnico racial, porque, para as universidades estaduais, isto se opõe ao mérito, é uma questão de fundo e filosófica, e o sistema de escola pública, de ingrado de bônus na escola pública. Obviamente, é meritório, ninguém vai querer o pior, mas ele não resolve o problema do perfil racial. Então, nós estamos aí em um problema muito sério e que nós temos que atentar para discutir. Isso daqui, esse texto que eu pus aí, é mais uma carta do segundo PIMESP, que não se chamava PIMESP, mas sim, eu não sei se teve na Unicamp. Era a nossa avaliação, minha, Lili Wagner, Gonçalves, do proposta de plano institucional da Universidade de São Paulo para o recrutamento de estudantes capacitados e participantes dos grupos sociais previstos no regime de metas do PIMESP. Quer dizer, as metas do PIMESP, que são essas que nós estamos discutindo aqui, que devem chegar em 2017, mas a USP atrasou para 2018, os 50% de EP e os 35%, 37% de PPI. Vai realizar? Não, não vai, porque o sistema está viciado num tipo de política que não permitirá o ingresso dos PPIs. Isso aí, para mim, pelos estudos que nós fizemos, isso está claro. Agora, se vai acontecer alguma coisa pelo caminho nova, é isso que nós devemos almejar. Mas, em princípio, esse sistema não será capaz de produzir o perfil. E essa é uma realidade que nós precisamos pensar. Em relação ao que nós temos feito na Unicamp, a criação dos grupos foi pensada para se iniciar uma discussão. Uma discussão que, obviamente, é complexa e que vai ser diferente em cada unidade. Eu insisto nessa questão. Os próximos passos dependem agora de uma aprovação no Consul e, em seguida, rediscutir em cada unidade, em cada realidade, aquilo que é mais adequado de ser feito. Bom, eu vou ser mais atento a todos os comentários que foram feitos. Então, eu preciso da mesa 40 minutos. Luiz Felipe, ele está ali, está tranquilo, está sossegado. Meia-noite, ele sai daqui. Bom, Sidney, a tua provocação, acho que ela é muito interessante, porque, na verdade, o debate aqui, como já foi colocado, é racismo e desigualdade social. Então, como é que a gente avança nessa questão? Então, quando a gente fala de educação para as relações etnossiais, nós estamos falando de uma educação para o combate ao racismo. Quando a gente fala de uma lei 10.619 é para combater racismo. Quando a gente está falando de cotas e esse sistema aqui é também para isso. Então, tem a questão da desigualdade, tem, mas ela é cruzada em diversas outras que toca na questão de gênero, que toca na questão social, renda e tudo mais. E também na questão dos PPIs. Então, a gente precisa avançar bastante em relação a isso. no que toca a questão da sua pergunta, Patrícia, entendo eu que a gente precisa pensar bastante sobre política de permanência, mas não significa que a gente faça da política de permanência um tabu, porque ela vira um tabu, porque a gente entende que cotas estão associadas a pobre, pobre estão associadas a necessitados, necessitados necessitam de bolsa, portanto, de caridade. O que a gente precisa é desconstruir essa leitura que está presa. E é isso que eu estou trazendo. Os dados da Unesp não trazem isso. Havia um receio que esse receio, ele por si só já não mais existe, pelo menos nesse primeiro ano, está todo mundo tranquilo em relação a isso. O que é interessante também na tua fala é a questão da diversidade. Só que diversidade não é simplesmente você trazer pretinhos, pardinhos, indinhos para dentro da universidade. Eu ouvia lá nos anos 80 um velho e bom discurso de um amigo da professora Petronilha, Beatriz Gondos Alves Silva, o Milton Barbosa, que dizia para mim, provocação a Petron, que dizia para mim, negro quando vai à universidade vira branco. Essa questão que você colocava lá pelo MNU, nos anos 70, 80, faz com que a gente hoje discuta também essa questão para pensar diversidade no pensamento, não na coloração que a universidade vai ter, é no pensamento que a universidade deve ter. Portanto, a gente precisa pensar a universidade com a sua diversidade de pensamento e que inclua também outros autores, outros pesquisadores, uma outra bibliografia, não aquela do século XVIII, XIX e de todo o século XX. Portanto, a gente precisa reinventar a universidade e até na nossa formação. Isso toca, portanto, naquilo que o Luciano falava. Isso gera também evasão. Então, é pensarmos um pouco como é que a gente faz isso. E aí, entendo a questão que o Luciano coloca, para aquilo que nós estamos desenhando desse programa que nós estamos constituindo na Unesp, que nós queremos ver, justamente, isso que você coloca, Luciano. Como é que é possível a nós estabelecermos uma engrenagem onde os bolsistas serão os PP's e os PPIs? Onde o nosso diálogo será com esses? E, para que a gente consiga construir, a partir desses, também controle social? por parte, nem em relação ao programa. Então, a discussão passa por aí. Com relação à questão que a Glaucia levanta, a Glaucia é interessante, tudo que você levanta, mas, se a gente não tiver uma nova formação na área médica e na enfermagem, estamos mal. Porque nós estamos a discutir humanização na área da saúde, que há vários programas em relação a isso, mas pouco tem sido feito. Com relação às questões que a Silvia levanta, Silvia, de fato, que a gente precisa pensar, não sei onde que ela está, está lá atrás, pensei que já era uma evadida do encontro, mas, para que a gente pudesse pensar, é que eu gosto de provocar, é que a gente possa pensar, sim, que os dados sozinhos, eles falam muito pouco. O número sozinho é uma invenção que a gente pode construir a cada momento, quando a gente quiser. e aí a gente precisa verificar qual é a qualidade do dado. E aí é a minúcia, é o detalhe, é o aprofundamento. E a nossa preocupação na Unesp é justamente pensarmos menos em responsabilidade social e mais na construção de uma política pública que seja efetiva para a universidade. no que diz respeito à questão que você levanta, Lucilene, de fato, você está aqui, não invadiu ainda, é nós pensarmos que aquilo que o Lucélio, o Jocélio traz, é um fato. A Bahia, Maranhão, houve um tremendo retrocesso, porque você fez uma lei chapada, sem perder, perdendo de vista, portanto, a dinâmica social e a pluralidade e a diversidade presente no país. Então, foi um problema grave. No que toca a questão do, o Rodrigo já falou do combate ao racismo, do cumprimento das metas, das transparências, mas você coloca uma questão que é importante, Rodrigo, permanência estudantil está vinculada também para a gente pensar como nós estabelecemos permanência estudantil para além do que já existe. E nós não precisamos e não podemos pensar em um programa de tutoria para esses. nós precisamos pensar em um programa de tutoria para toda a universidade. E um programa de tutoria para a universidade como um todo não significa você eleger A, B ou C, significa a gente estabelecer cultura acadêmica para todos. Então, significa avançarmos para além daquilo que já temos. E a questão toda daquilo que a gente está pensando é qual é o impacto social, qual é o impacto na comunidade por aqueles que entram pelo sistema. O dado que a gente traz, apenas 19 mil prestam a Unesp, significa que nós não temos construído expectativa nessa população de fazer o vestibular. essa população está desesperançada, não há professores na rede do ensino médio que digam para ele o que ele possa. Então, nós precisamos construir mecanismos para trazer essa população indo lá, não trazer essa população fazendo as nossas feiras de profissões no campus, sem que ninguém conheça aquilo que nós conversávamos há cerca de 10 anos na UFSCar, que é a dificuldade tanto do aluno da Unesp em Araraquara quanto na UFSCar de adentrarem o campus da universidade. É um mito, um tabu, um lugar, uma redoma que ninguém quer acessar, porque não sabe que pode acessar. Então, a gente precisa quebrar isso e é o nosso papel fazermos isso mais do que professores universitários enquanto agentes públicos e, portanto, políticos. Maria Helena, quando você fala das universidades do Estado de São Paulo, exclua a Unesp desta. Então, só para que a gente possa pensar o que a USP e a Unicamp estão vivenciando, a gente já, bem ou mal, superamos. Só para que a gente possa ter um dado, eu não gosto de dado, mas já que é preciso, numa necessidade como essa, pela tua provocação, na Unesp entraram em 2014, quer dizer, no vestibular de 2013 para esse ano, de 2014, 1.134 estudantes. Desses, 15% da universidade, então, é este número, e aí você, nessa proporção, você tem aí também a construção dos PPIs. Isso chega, hoje, na universidade, a 600 pretos e pardos que entram pelo sistema. Isso vai dar em torno de 50% desse universo. 15%. 15%. 15%. É isso que eu estou dizendo. Isso. Está baixo. Então, a gente vai ter que chegar, isso, a gente vai ter que, a gente vai, é, a gente vai ter que chegar nesse processo, nesse, nesse caminho. Então, o que você tem hoje, na Unesp, você não tinha essa população. não tinha, tem subido. Está muito longe, ainda está muito longe. É isso que, a gente precisa avançar, e muito, e muito. O importante é que a gente já conseguiu fazer. A nossa provocação, a USP, a Unicamp, é, coloque um sistema para funcionar, e depois a gente vai ajeitando ele, o que não dá para a gente esperar o mundo ideal chegar para depois implementarmos. Aplausos